Oi, eu sou Gustavo Cunha e esse é um vídeo que não estava programado, mas que eu realmente preciso fazer para a gente falar sobre a questão do Henry Cavill como Superman. Aliás, se ele é ou não o Superman ainda, né? O vídeo no qual eu estava trabalhando o review de Predador, sem spoilers, vai estar no ar na sexta-feira, certo? Até esse momento em que esse vídeo está sendo gravado, não existe uma definição a respeito do futuro do Henry Cavill como Superman. A agente dele diz uma coisa, várias fontes na internet dizem outra coisa e a Warner Brothers diz outra coisa. Dessa forma eu estou tirando as minhas conclusões a partir do que se sabe até esse momento, certo? Se por acaso essa questão já tiver sido resolvida no momento em que você estiver assistindo esse vídeo, pode passar para o próximo vídeo, porque isso provavelmente não vai mais interessar você. Tudo bem, cara, vamos rever os fatos até agora, falar sobre o que nós sabemos até agora e pensar um pouco sobre isso. Hoje cedo, o site The Hollywood Reporter postou uma matéria citando fontes de dentro da Warner Brothers, que pediram anonimato e informaram que Henry Cavill, o ator que interpreta o Superman no cinema, não vai mais ser o Homem de Aço. O motivo disso, segundo essas fontes, foi a dificuldade por parte da Warner de conseguir se acertar com os empresários do Henry Cavill para que ele fizesse uma aparição no filme do Shazam. Questões contratuais envolvendo o cachê do ator e não a agenda dele, como se pensou a princípio, teriam azedado a aparição da versão do Henry Cavill do Superman no filme do Shazam. Outra fonte diz na mesma matéria que as coisas pioraram quando a Warner Brothers decidiu que um novo filme do Superman ficaria em stand-by por pelo menos alguns anos a partir de agora, cara, e que ao invés de um filme do Homem de Aço, o foco do estúdio seria um filme da Supergirl, no qual o Superman não ia aparecer. Eu particularmente não entendo porque um filme da Supergirl iria inviabilizar um filme do Superman. Os dois se complementam nos quadrinhos. Para dizer bem a verdade, na minha opinião, antes de ter o seu próprio filme, a Supergirl poderia aparecer num filme do Superman, para ser devidamente introduzida nesse universo cinematográfico. E só a partir daí ela passaria a viver suas próprias aventuras com seus próprios filmes. Fontes de dentro da Warner Brothers, listadas pelo site do Hollywood Reporter nessa mesma matéria, afirmam que no filme da Supergirl o Superman ainda seria um bebê. Então isso só pode significar que o filme da Supergirl faz passar inteiro em Krypton antes de o Kal-El e a própria Supergirl serem mandados para a Terra. No que isso impacta a produção de outro filme do Superman, tirando a questão do dinheiro? Na minha opinião, absolutamente nada. O que me parece é que a relação entre o Henry Cavill e a Warner Brothers está bastante desgastada e o estúdio está procurando uma forma de pressionar o ator. E como o Henry Cavill acabou de anunciar que havia se comprometido em ser a estrela de The Witcher, a nova série da Netflix, isso teria soado para a Warner como uma declaração de que o Henry Cavill cansou de esperar e a partir de agora estava deixando a Warner e o seu universo DC como um plano B. Então nós temos essa quebra de braço entre o Henry Cavill e a Warner Brothers e o resultado disso pode muito bem ser a despedida do ator do papel de Superman. A agente do Henry Cavill, Danny Garcia, foi para o Twitter para desmentir toda essa história e ela disse o seguinte, Fiquem tranquilos, a capa ainda está no armário dele. A Warner Brothers tem sido e continua sendo nossa parceira enquanto desenvolve o universo DC. Eles vão fazer uma declaração hoje, mais tarde. Aí ela estava certa, né? A Warner realmente fez uma declaração, uma declaração no mínimo vaga na qual o estúdio diz o seguinte, Embora nenhuma decisão tenha sido tomada em relação aos próximos filmes do Superman, sempre tivemos grande respeito e um ótimo relacionamento com o Henry Cavill e isso permanece inalterado. Ah tá, agora sim, tá tudo esclarecido. Os caras acabaram de deixar muito claro que eles não têm absolutamente nenhuma intenção de esclarecer as coisas. Tudo bem, digamos que seja realmente verdade tudo isso e que Henry Cavill, a partir de agora, não é mais o Superman. O que isso significa para o universo DC nos cinemas? E agora vou pedir licença para vocês ser muito francos, certo? Henry Cavill é, na minha opinião, a cola que mantém o universo DC do cinema coeso, unido. Ele é o primeiro herói que a gente conheceu dessa nova fase da DC nos cinemas, depois dos filmes do Christopher Nolan. Ele é a face mais familiar desse universo. Se ele não vai mais estar presente, então, cara, esquece tudo e volta para a prancheta, né? Mas deixa uns bons anos para que o público esqueça dessa tremenda incompetência. Porque os caras têm o maior herói de todos os tempos nas mãos e não conseguem decidir o que fazer com ele. O primeiro filme do Henry Cavill com Superman, Man of Steel, já foi lançado há seis anos, velho. E depois disso, nada. Quanto tempo o público e o próprio Henry Cavill vão ter que esperar para outro filme de Superman? Eu não tiro a razão do Henry Cavill. O cara sempre disse que adora interpretar o Superman e que não vê a hora de fazer outro filme do Homem de Aço. Aí, a Warner diz que não tem planos de fazer outro filme de Superman tão cedo e que ao invés disso eles vão apostar num filme da Supergirl. Mas o Superman do Henry Cavill pode fazer uma aparição no filme do Shazam. Então, tá tudo certo. Se você fosse o Henry Cavill, velho, o que você faria? Você ia continuar esperando eternamente, fazendo pequenas aparições nos filmes de outros super-heróis? Ou depois de seis anos e muita confusão por parte dos manda-chuvas lá da Warner, você jogaria a toalha e abraçaria outros projetos, como personagem principal, que é o que ele vai fazer na série da Netflix. Como um ator, um profissional, eu acho que não tem muito o que pensar, né? Tá, mas e aí? Como é que fica a continuidade do universo DC daqui em diante? A Warner vai manter alguns personagens e tirar outros? Não é tão fácil assim, né? A Mulher Maravilha da Gal Gadot já apareceu em dois filmes com o Superman do Henry Cavill. Agora os caras vão colocar a Mulher Maravilha dela contracenando com outro Superman? Um Superman contra cara? Isso não rola, velho. Ou então você vai fazer um retcon e dizer que ela e o Superman nunca tinham se encontrado antes. Os filmes que vieram antes, Man of Steel, Batman vs Superman e Liga da Justiça não valem mais e assim a Mulher Maravilha vai se encontrar pela primeira vez com o Superman na pele de um novo ator em um novo filme. Também não rola, velho. Ou na mais alucinada das hipóteses, né? Como não dá pra excluir o fato de que a versão da Mulher Maravilha da Gal Gadot tá ligada impreterivelmente à versão do Superman do Henry Cavill, você vai fazer um reboot dela também, escalar outra atriz pro papel e jogar fora o maior acerto da Warner desse novo universo DC dos cinemas até agora. Aí sim, velho, é um tiro no pé. O que me deixa mais triste em relação a tudo isso é me lembrar daquelas partes finais do filme da Liga da Justiça, velho. Você lembra? Aquele cara ali lutando com Steppenwolf é o Superman que eu sempre quis ver. O cara que foi amadurecendo desde Man of Steel e que naquele exato momento, depois de toda a jornada que ele teve através de todos esses filmes, se tornou o Superman que todos nós conhecemos. O tom certo, a atitude certa, a personificação da esperança de que nada de ruim pode nos acontecer enquanto ele estiver por aí. E agora tudo isso parece ter ido por água abaixo. As coisas ainda estão meio nebulosas, né? E nós vamos ter respostas a respeito dessa questão em breve, com certeza. Mas uma verdade permanece inalterada e cristalina, velho. Se você tem o maior super-herói de todos os tempos nas suas mãos, você não transforma ele num coadjuvante. Ele tem que ser o seu carro-chefe. A forma como o Superman tem sido tratado nos cinemas é uma grande falta de respeito com o legado do azulão. Bom, deixa seus comentários aqui embaixo pra gente seguir nessa discussão, certo? E não esquece de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. Ativa o sininho pro YouTube avisar você sempre que tiver vídeo novo por aqui. Eu queria convidar você também pra se inscrever no meu Instagram pra conhecer um pouco mais sobre o outro lado da minha vida como o vocalista de uma banda de eventos. Cara, uma vez mais, muito obrigado e até a próxima!